E ozum, nos rendemos, nos prostramos, ó Jesus, revela-te a nós Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora você vai dizer que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele está aqui Santo, tu és santo, aleluia, estás aqui Diga bem forte Santo, tu és santo, aleluia, estás aqui Santo, tu és santo, aleluia, estás aqui Santo, tu és santo, aleluia, estás aqui Ele está aqui Está aqui, está aqui O Deus todo poderoso Nós queremos Tua face contemplar Está aqui, está aqui Deus fiel e glorioso Nos rendemos, nos prostramos, ó Jesus, revela-te a nós Oh, 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 oh A Ti toda honra, toda glória e todo louvor Deus de amor Esse é o nosso Deus, o nosso Paizinho E é por isso que nós estamos aqui dizendo Venha, venha o Teu reino Senhor Pai nosso que estás no céu Como diz a oração que Ele ensinou para os Seus discípulos Venha o Teu reino sobre as nossas vidas Na terra como no céu Pai nosso que estás no céu Santo é o Teu nome Venha, amoroso, Teu reino Seja feita a Tua vontade Na terra como no céu Teu reino, Teu reino Teu reino, Teu reino Teu reino, Teu reino, Senhor Teu reino, Teu reino, Teu reino Teu reino, Teu reino, Teu reino, vem Teu reino, Teu reino, vem 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 Pra sempre, amém Pra sempre, amém Pra sempre, amém Toda honra e toda glória a Ti, Senhor Amém Aleluia queridos, podem sentar meus irmãos A nossa igreja tem levado a sério O crescer e multiplicar E quase todo final de semana Nós estamos apresentando bebês aqui, amém por isso Glórias a Deus Eu queria chamar aqui o Arthur Quem vai conduzir são os seus pais Augusto e Kelly Queria chamar os padrinhos Eliel e Lara Essa criança é do PG do Maurício E da Ruth Os pais são do PG do Maurício e da Ruth E convidar também os familiares Os avós e todo o PG Pra que viesse aqui a frente Queridos, nós Igual o pastor já explicou várias vezes aqui Nós não batizamos crianças Nós apresentamos a criança no templo E nós entendemos que Embora A Bíblia diz que todos os pecados e destituídos são da glória de Deus A gente nasce num ambiente de pecados Mas só que na idade da razão Nós temos a opção em escolher estarmos do lado de Cristo E nós apresentamos a criança no altar E a Bíblia diz o seguinte Ensina o teu filho no caminho que deve andar Para que ele não se desvie dele Os pais, eles têm a responsabilidade espiritual sobre a vida dos seus filhos Os pais têm que educar os seus filhos Pra que essa criança venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor E quando a Bíblia diz Ensina no caminho que deve andar Isso não é com palavras Isso é você andar com o teu filho nesse caminho É trilhar esse caminho com ele Os nossos filhos reproduzem aquilo que a gente faz O seu filho, ele reproduz aquilo que você faz Se você é uma pessoa que busca a Deus Seu filho vai buscar a Deus Se você é uma pessoa que ora Seu filho também irá orar Amém queridos? Se você é uma pessoa temente a Deus O seu filho também será temente a Deus Sei que você sentou agora Mas vamos abençoar a vida do Arthur A vida da Kelly e do Augusto É a segunda herança deles Nós queríamos que você estendesse as suas mãos aqui pra frente E dissessem comigo Arthur Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre você Que o Senhor sobre você Levante o seu rosto E te dê a paz Nós a igreja de Jesus O saudamos E o recebemos Com alegria No coração desta igreja Amém? Pode baixar os braços Pai eu quero apresentar a vida do Arthur diante do Senhor Que ele cresça em graça Em sabedoria E em estatura Que todos os seus dias Ó Deus Sejam marcados pela presença do nosso Deus E de que a sua inocência A sua pureza Sejam guardadas no Senhor Dos olhos da malignidade Para que ele cresça No caminho em que deve andar Visita o coração do sacerdote Da casa O Augusto Visita o coração Desta mãe Aquela Que ela seja A mulher sábia Que edifica a sua casa E que o modelo sacerdotal De homem e mulher Seja a referência No coração Desta criança Nós o abençoamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E a sua igreja diz Amém Vamos dar uma salva de palmas E receber o Arthur Seja bem vindo Em nome de Jesus Vou pedir que o pastor Então Cleito Entregue a Bíblia Aqui para a mãe É a primeira Bíblia E que Deus abençoe Essa família E o pequeno grupo Amém Ficou quietinho Podem sentar queridos Queridos Nós Todos vocês conhecem Foi lançada a caravana Para viagem para Israel Tem algumas vagas ainda Se você ainda Se você tem interesse Em fazer essa viagem Abençoadora Onde você vai aprender muito E é uma coisa Que vai marcar a sua vida Vai marcar a sua história Com certeza Nessa caminhada cristã A ficha está aqui Você pode pegar essa ficha Ali com a ruana No final do culto Preencha a sua ficha Talvez você fale assim Eu não vou não Porque o dólar está caro E o dólar está baixando Está acontecendo uma coisa Interessante no Brasil Assim O governo balança O dólar cai Se você quer ir para Israel Você ora Não é orar para o governo Cair Nem balançar É orar Para que o Senhor Faça a vontade dele E ajude E leve você a Israel Apresente diante de Deus Nós aprendemos com o pastor Lobo Que quando a gente Entende que é impossível É aí que Deus age Aí você pode falar assim É impossível ir para Israel Na outra viagem Para algumas pessoas Era impossível ir para Israel Para mim era impossível ir para Israel E o Senhor nos levou E o dólar está baixando O dólar hoje estava 3,70 E vai vir uma proposta para nós Aí o pastor vai apresentar Então você preenche a sua ficha Se você estiver em dúvida Não sei se eu vou Não sei se dá Preencha a ficha E você vai participar De um encontro com o pastor Onde ele vai apresentar para você A proposta para você fazer essa viagem Amém queridos? Não deixe de participar Não deixe de ouvir a proposta Para você participar Para viajar para Israel A turma que foi Voltou impactada A gente viu coisas Que a gente conhecia de longe Mas só que quando a gente esteve lá A atmosfera é outra Marca a sua vida Marca a sua vida com certeza Hoje a gente lê a Bíblia assim A gente fala assim Ah, eu estive lá Parece um pouco até de vaidade Lá no Sebesp Falando assim É verdade, é verdade Isso é verdade Eu fui lá e É desse jeito mesmo É muito bacana gente Faça um esforço Peça a Deus Para ele fazer o impossível na sua vida Se você acha que é impossível Amém queridos? Dia 18 de abril A 1º de maio de 2017 Esse é o período da viagem 18 de abril A 1º de maio de 2017 Muito bacana essa viagem A gente vai de novo Se Deus quiser Casa do julgamento Queridos Do dia 2 a 4 E do dia 9 a 11 de junho A nossa igreja vai estar realizando Casa do julgamento Casa do julgamento É um instrumento fantástico Onde as pessoas são impactadas Pelas realidades bíblicas As vezes a gente lê E não consegue entender a dimensão Mas quando você passa Pela casa do julgamento Você é impactado Muito impactado E o nosso desafio É trazer pessoas Do nosso ciclo de convivência Do nosso ciclo de amizade Para participar da casa do julgamento Pessoas que ainda não Tiveram um encontro real com Cristo Para que possa ver Essa realidade E você tem Esse desafio Do dia 2 a 4 de junho Do dia 9 a 11 de junho Principal Você esteja orando Por este evento Este evento tem que ser Regado com muita oração E toda a igreja Está sendo convocada A orar Amém queridos? Ore por casa do julgamento Vida cristã Se no seu pequeno grupo Líder de pequeno grupo Hoje nós tivemos encontro aqui Já foi orientado Contra isso Se você está conosco E quer participar Do vida cristã Vida cristã É a porta de entrada Para a membresia da igreja Eu quero me tornar Membro da Cibaba Como que eu faço? Procure o seu líder De pequeno grupo Converse com ele Que ele vai te orientar Ele vai fazer a sua matrícula No curso vida cristã Vai ser aos domingos Na 208 sul Na quadra 208 sul Na parte da manhã O curso vai ser realizado Aos domingos pela manhã Se você ainda não se tornou Membro da igreja Você está com a gente Em uma caminhada já Você entende A dinâmica da igreja Entende a igreja Você fala Eu quero me tornar Membro dessa igreja Não deixe de fazer O vida cristã Vai começar no próximo dia 20 de maio Sem ser esse domingo No outro E o face a face Queridos Dia 18, 19 e 20 de março Nós estaremos realizando Mais um evento Face a face Só tem vagas para homens O pastor falou As mulheres são mais rápidas Nós temos que preencher Essas vagas para homens Quem aqui ainda não fez Casa do julgamento Desculpa Face a face Quem não fez face a face Aqui ainda Levanta a mão Homens Homens Amém queridos Olha só Você que está do lado aí Viu Fala para ele Faz face a face Que é uma benção Vai ser benção na sua vida Fala para ele agora Fala Faz face a face Amém queridos Meu irmão Face a face Ele é um momento Onde você Se depara com a sua própria realidade Você se depara com a sua vida cristã Você se depara com Cristo face a face E você tem que fazer esse curso na igreja Para você ser mais abençoado ainda Amém queridos Dia 18, 19 e 20 de março Se tem alguém no seu pequeno grupo Que ainda não fez Motiva essa pessoa a fazer Fala para ele Fala como foi o face a face na sua vida Fala eu fiz E foi muito bom Incentiva essa pessoa a fazer também Amém queridos Deus nos abençoe Pastor Queridos Eu quero que você abra a sua bíblia Em Malaquias capítulo 3 Livro de Malaquias capítulo 3 Às vezes as pessoas não sabem Onde está Malaquias E os que já sabem Onde fica Já começa a tremer Dizendo lá vem aquela palavra Que eu não gosto É sobre ela mesmo Que eu vou falar Está bem Malaquias capítulo 3 A partir do versículo 8 Roubarar o homem a Deus Todavia vós me roubaste E dizeis Em que te roubamos Nos dízimos E nas ofertas alçadas Com maldição Sois amaldiçoados Porque me roubaste a mim Vós toda nação Versículo 10 Há uma palavra No imperativo Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa E depois Fazei prova de mim Diz o Senhor Dos exércitos Se eu não Vos abrir As janelas Dos céus E não derramar Sobre vocês Uma benção tal Que dela Vos advenha Maior a bastante E por causa De vós Por causa Desta fidelidade Eu me comprometo Em repreender O devorador Para que não Vos consuma O fruto da terra E o vinde No campo Não vos será estéreo Diz o Senhor Dos exércitos E todas As nações Vos chamarão Bem-aventurados Porque vocês Serão uma terra Deleitosa Diz o Senhor Dos exércitos Abra ainda Sua Bíblia Em um livro Pouco lido Chamado Ageu Você abre lá Em Ageu Para mim por favor Vamos ver lá Não sei se os meninos Vão poder passar lá Ageu Livro de Ageu Capítulo 2 Ageu Capítulo 2 Partido Versículo 10 Vamos lá Me acompanha Na leitura Que aí Eu vou falar pouco Ao 24º dia Do mês 9º No segundo ano De Darío Veio a palavra Do Senhor Pelo ministério Do profeta Ageu Dizendo Assim diz o Senhor Dos exércitos Pergunta Agora Agora os sacerdotes Agora os sacerdotes Acerca da lei Dizendo Se alguém Leva Carne santa Na aba Da sua veste Com a sua aba Tocar o pão Ou no guisado Ou no vinho Ou no azeito Ou em qualquer outro Mantimento Ficará este Santificado Ficará este santificado E os sacerdotes Responderam E diziam Não E disse Ageu Se alguém Que se tinha Tornado impuro Pelo contato Com o corpo morto Tocar Nalguma dessas Coisas Ficará imundo E os sacerdotes Respondendo Diziam Ficará imundo Então respondeu Ageu E disse E assim é este povo E assim é esta nação Diante do meu rosto Diz o Senhor E assim é toda a obra Das suas mãos E tudo o que oferece Mundo é Agora pôs Aplicai o coração E isso Desde o dia em diante Antes de pôr Despedra Sob pedra No templo do Senhor Depois daquele tempo Veio alguém A um monte De vinte medidas E havia somente dez Vindo um lagar Para tirar cinquenta Havia somente vinte Feri-vos com queimadura E com ferrugem Com saraiva Em toda a obra Das vossas mãos E não houve entre vós Que voltasse para mim Diz o Senhor Ponde Pois Eu vos Ponde Pois Eu vos rogo Desde esse dia em diante Desde o vigésimo quarto dia Do mês nono Desde o dia em que se fundou O templo do Senhor Ponde o vosso coração Nestas coisas Ainda a semente No celeiro Nem videira Nem figueira Nem arrumeira Nem a oliveira Tem dado seus frutos Mas desde esse dia Eu vos Abençoarei Meus amados Deus É o Deus da bênção E Deus Tem interesse Em ver os seus filhos Serem abençoados Deus tem derramado Tantas bênçãos Nesta igreja Tudo isto aqui Eu estive agora Na igreja Batista Tem bacaxerinha Em Curitiba Uma igreja Com quase Quatro mil membros Uma infraestrutura Mas eles nos levaram Para lá Para a gente poder Falar o que Estão acontecendo Nesta igreja Como é que vocês Se dão conta De fazer tudo O que vocês Estão fazendo Nós nos tornamos Uma referência Como igreja Batista Para o sul E para o norte Do nosso Brasil Eu não posso falar Das outras denominações Mas da igreja Batista Cibapa Se tornou Uma referência E eu disse assim O coração Do cibapense É um coração De lealdade O coração Do cibapense É o coração De fidelidade Tudo o que nós temos É fruto Da fidelidade Do Senhor Na semana passada Nós fizemos Uma reunião Administrativa Nós gastamos Para climatizar Toda esta tenda E você fica Confortável nela Para climatizar As cinco tendas Onde os filhos De vocês estão Cinco tendas Dez por dez Climatizada Para manter O conforto E a infraestrutura De nós temos Nos deslocado Da 208 sul Para vir Para Teor Nós Só podíamos Fazer isso Não somente Com o direcionamento De Deus Nós tínhamos Que fazer isso Com a fidelidade Do cibapense E nós temos Irmãos Que tem um coração Na obra Gente que doa Não só dinheiro Gente que doa O tempo Doa mão de obra E aí eu falando Para aquela igreja No conselho administrativo Daquela igreja Eu estava dizendo Nós cibapense Nós quase não pagamos Mão de obra São pessoas Voluntárias São pessoas Que doam É o arquiteto Que doa É o engenheiro Que doa É o pedreiro Que doa É o eletricista Que doa Ele doa O tempo Ele doa Os recursos Ele doa Mão de obra Tudo isso Aqui É fruto De doação O dízimo É uma doação Uma doação De gratidão A Deus Com as entradas Da cibapa As entradas Financeiras E lá fora Na grande Palmas Há uma Há um Um comentário Popular Que diz assim A cibapa É a igreja Dos ricos Não é verdade Somos ricos No sentido Da graça De Deus As entradas Financeiras Da cibapa Não nos permitiria Fazer o que Nós fazemos Nós não temos Uma entrada Para isto Dízimo Ela não é Uma obrigação Apesar Do imperativo Dizer Trazei Todos os Dízimos A casa Do Senhor O dizimista Na cibapa É alguém Que é Apaixonado Por Deus Que é Apaixonado Pela visão Da igreja Pela missão Da igreja Não é O dizimista Na cibapa Não é alguém Que não tem Problema Financeiro Não é alguém Que não tem Que tem dinheiro E tem dinheiro Sobrando E pode doar Não O dizimista Na cibapa É o cara Comprometido Com Deus E com O plano De expansão Desta igreja Por isso Nós somos Dizimistas E por isso Deus tem abençoado Tanto a vida Dos dizimistas E das famílias Desta igreja Amém A pessoa Não vai ficar Constrangida Se você Fizer isso Não Eu queria Que você Dizimista Ratificasse A minha palavra Dizendo Para a pessoa Estar ao seu lado Diga para ele Você que é Dizimista Sem vergonha Nenhuma Diga para ele Ele está Falando de mim Pode dizer para ele Você que é Dizimista Ele está Falando sobre mim Eu sou Dizimista Eu sou Dizimista Aliás Queridos Que estão aqui Meus amigos Visitantes Tudo isso Que temos aqui É por causa Desse camarada Que falou com você Tem algumas pessoas Que dizem assim Não pastor Eu não quero que ninguém Saiba que eu sou Dizimista Não Eu dou é para Deus Eu não dou é para os homens Você está errado Você está errado As pessoas Precisam saber Que você Dizimista Sim Há uns adesivos No carro Nos carros Da igreja católica Que está assim Sou católico Sou dizimista Até os católicos Tem prazer Não Mas aí a pessoa Pega um versículo Diz assim O que a sua mão direita Dar Não saiba A sua mão esquerda Você está distorcendo A Bíblia Em todo o Velho Testamento E no Novo Testamento É Dê com alegria Tenha prazer De dizer Que você dá com alegria Porque você acredita Na obra do Senhor Queridos Sem o dizimista Nós não compraríamos Esse som Nós não teríamos Uma das melhores Um dos melhores Ministérios De comunicação Desse país Eu viajo Do norte A sul Desse país E eu visito As igrejas Eles não têm O que nós temos E os caras Vêm pra cá E eles vêm pensando Os homens Que eu trago aqui Pro Tocantins Eles vêm pra cá E eles ficam pensando Assim Eu vou lá pro Tocantins Tem um bando de índio Eu vou lá E eu vou abafar E quando eles chegam aqui São abafados Porque nós temos Gente Que faz tudo Com excelência Com qualidade Mas nós temos Uns compromissos Maiores Você sabia disso? Hoje Por causa da chuva E alguns contratempos A nossa tenda Tá vazia Mas vocês Têm visto Que nos últimos Domingos Nossa tenda Tá cheia Ela ficou pequena Eu preciso Comprar uma outra tenda Pastor Pastor Por que o senhor Não constrói? Porque eu não sou burro Não vou gastar dinheiro Em concreto Meu negócio é? Sim Meu negócio é? Sim O nosso negócio é? Sim Não Desse jeito O negócio vai falir Gente Você não acredita nesse negócio Eu vou perguntar E vocês dizem com fé Tá bem? O nosso negócio é? Gente Quando você constrói Nos últimos tempos Você ingessa E eu fui numa igreja Agora sim Cresceu Não tem pra onde ir Cheia de labirintos Nosso ministério Trilhata Larabarrotado Semana passada Nós tínhamos Quase 190 crianças Não cabe Nós temos que ampliar Pra isto Nós precisamos De Dizimistas Comprometidos E por isso Queridos Nós estamos lançando Hoje Uma campanha Do dizimista Assumido Eu sou dizimista Eu sou cibapa Eu sou dizimista Amém? Vamos dizer juntos Eu sou cibapa Eu sou dizimista Só queridos Nós estamos lançando Você recebeu Um envelope Desde que você recebeu Quem não recebeu Na hora dos dizimos E ofertas Os diáconos vão distribuir Olha esse envelope O envelope O envelope que você recebeu Tem lá atrás Tem Rede Múvem Rede Atos E Rede Viva No seu envelope Na capa tem Seu nome Que você vai colocar E você tem Rede Qual é a rede Que você faz parte Você vai colocar Rede Múvem Rede Atos Ou Rede Viva Ok? Aí você Abre o envelope Abre o envelope Abre o envelope Nós estamos economizando O envelope Ele é anual Para você Para chegar No dia 31 de dezembro A gente ter Um culto De gratidão A Deus Porque você Foi dizimista O ano inteiro Dentro do envelope Você tem O mês de janeiro O mês de fevereiro Você tem Onde você coloca O dízimo Se você vai dar A oferta Para missões Pro-mã Se você vai dar A oferta Para um seminarista E tem outros Ou qualquer campanha Da obra Tem outros Cada mês Você coloca Você traz A frente O seu envelope Com dinheiro E anotar Se anota Você coloca No gasofilácio A turma Do ministério Da mordomia Vai recolher O seu envelope Vai anotar Na planilha E vai colocar De volta Na quarta-feira O seu envelope Vai estar de volta Lá no mural Eu não quero Que ninguém saiba Quem eu sou Dizimista Porque Se é algo bom Se é algo saudável Se é algo bíblico Eu não quero Que as pessoas As pessoas Não saibam Quando eu estou De dízimo Cara Tem gente que sabe Quando você faz A transferência Tem os administradores Mas tem gente Que vai entrar lá Vai pegar meu envelope E vê lá Nome Alberto Felizberto Da Silva Pereira Santos Pinto E vai abrir O meu envelope Não se preocupe Querido Se preocupe As pessoas Não vão fazer isto Seu envelope Ele está guardado Dentro de um outro Envelope O que nós queremos É que você Entregue o disso Aí você vai dizer assim Mas eu faço Por transferência Não tem problema Vem à frente É uma ação pedagógica Quando o seu filho Vê você dizimando Quando a sua esposa Vê você dizimando Você está ensinando Quando o novo crente Dizimando Vê você dizimando Você é uma referência Pastor o que é que eu faço Se eu faço Por transferência Porque eu não tenho tempo Você pega o seu envelope Do mesmo jeito E anota o valor Que você transferiu Na hora do culto E coloca A administração Da igreja Vai ver lá Que você dizimou Porque você colocou Lá literalmente O seu valor E a sua transferência Pastor eu recebo Por semana O espaço Ficou grande Para você colocar Todo do domingo O valor que você Está dizimando Isto aqui querido É para você dizer Eu sou cibapa Eu sou dizimista Amém Pastor mas eu não sou Membro da igreja Isso não é um precílio Porque uma boa parte De quem sustenta A obra da igreja Não é membro Da igreja Aliás eu tenho Gente comprometida Que não é membro Da igreja Então você tem O seu envelope Toda quarta-feira O seu envelope Na sua rede Vai estar lá Por letra Todo domingo O seu envelope Vai estar lá Nos lugares Você com a letra A Com a letra B Com a letra C Mas não é Em qualquer rede É na sua rede Rede viva Ok Então isso vai facilitar Para nós entregarmos Nossos dízimos E as nossas ofertas Queridos Nós precisamos Que você se torne Um membro Sócio Desta igreja Um membro Sustentador Como membro Sustentador Esta igreja Pode avançar Nos seus projetos E a gente pode Expandir o reino De Deus Com o dízimo Eu sustento A obra local E eu sustento A obra Missionária Amém Ficou com dúvida? Se você ficou com dúvida Você vai perguntar Ao seu líder De pequeno grupo Ao seu pastor De rede Como é que eu faço? Mas nós queremos Que esta igreja Tenha na sua Membresia 100% De dizimistas Amém? Amém irmãos? 100% Isso é um pastor Utopia Não Não é não Eu fui visitar Uma igreja Um pastor Que é pastor Esteve aqui na igreja Onde a Membresia É 100% Dizimista Igreja Batista Da Alameda 100% Você sabe o que É que eles estão fazendo Agora? Eles estão trazendo Sírios Para o Brasil Sírios Convertidos Eles pagam A passagem Traz a família Para o Brasil Eles já trouxeram 11 famílias Eles alugam Uma casa Ajudam socialmente Até eles se Empregaram Eles resolveram Fazer diferença Com o que? Com o dízimo Com o dízimo A gente pode Comprar Olha aqui Você que está dizendo Lá vai falar de dinheiro Eu estou gastando Muito tempo Porque eu preciso Lhe convencer Eu preciso Lhe convencer Olha querido Há quanto tempo Você está vendo Esse data show Queimado? Hoje eu tinha Um powerpoint Para passar Para vocês Eu tinha Dois vídeos Para passar Para você Mas se eu passar O vídeo Só aquela galera De lá vai assistir Porque nós Precisamos comprar Um bichinho Desse Que não é barato Precisa de disso O nosso auditório Lá no 208 Sul Precisa comprar 500 cadeiras Porque todas as cadeiras Estão aqui Nós precisamos De data show Para todos os ministérios Todas as salas Do ministério trilhar A gente O amasta Não me dá Se eu pedir O mirandinho É esse Tão pouco Esse é que Não vai dar mesmo Então quem é Que vai comprar? Nós Com os nossos dízimos E as nossas Ofertas Eu convenci Você diga amém Tem os incrédulos Que eu vou fazer Jejum e oração Por ele ainda Mas Deus vai operar E essa igreja Vai avançar Em nome de Jesus Amém? Vamos ficar em pé E vamos louvar a Deus Com nossos dízimos E ofertas ao Senhor Venha Venha O Espírito de Deus Está sobre mim Sua ação está me tomando O reino do Senhor está sobre mim Me chamando ao sobrenatural Sentado nos lugares celestiais Céu na terra Céu na terra, Senhor Andando na graça e favor de Deus Céu na terra Céu na terra, Senhor Venha Venha Céu na terra Venha Marchando em unidade Espírito Pra Tua igreja Mostrar o Seu poder A vontade do Senhor Pra seus filhos Se demonstrará Para sempre Sentado nos lugares celestiais Céu na terra Céu na terra, Senhor Andando na graça e favor de Deus Céu na terra Céu na terra, Senhor Venha Venha Céu na terra Venha Está me movendo Está me mudando Vejo a glória Sinto o céu Céu na terra Está me movendo Está me mudando Vejo a glória Sinto o céu Na terra Está me movendo Está me mudando Vejo a glória Sinto o céu Sinto o céu Está me mudando 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 Vejo a glória Sinto o céu Está me mudando 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 Raios e trovões, milagres e maravilhas, o som de muitas águas, é o céu na terra, vejo. Raios e trovões, milagres e maravilhas, o som de muitas águas, é o céu na terra, venha, céu na terra. Pai de amor e de imensa bondade, obrigado meu Deus, porque eu sei que as Suas misericórdias e o Teu amor têm se renovado a cada manhã. Senhor, nós entendemos, meu Deus, contribuirmos com a Tua casa, Pai, que os celeiros da vida dos Teus filhos, da casa dos Teus filhos, seja abundante, Pai, que os Teus filhos tenham amor, meu Deus, em dar, meu Deus, na Tua casa, em contribuir com alegria, meu Deus, para a Tua obra, em nome de Jesus nós Te louvamos, meu Deus, por mais essa noite, em nome de Jesus, amém. Quarta-feira que vem é o nosso dia de celebração de ceia, então eu quero lhe convidar a estar conosco, as nossas ceias, ceia é celebrada nas segundas e quartas-feiras, então quarta que vem é a ceia, nós tivemos que mudar a ceia, porque o pessoal do trilhar fica sem tomar ceia, uma vez que nós não temos mais dois cultos, então a ceia é na segunda quarta-feira, porque não tem ministério trilhar atuando, e nem tem estacionamento atuando, esses dois ministérios podem celebrar conosco a ceia do Senhor. Então, quarta que vem, você às vezes está perguntando literalmente, quando é que tem ceia na Cibapa, que nós não temos visto, é nas segundas e quartas-feiras. Meu amado, esse é um ano especial para a Cibapa, nós estamos trabalhando numa visão de relacionamento discipulador, esta é uma igreja que nós entendemos que as pessoas precisam ser cuidadas, e nada como um pastoreio na perspectiva da mutualidade, ou seja, um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro, seja forte. Ontem eu fiquei feliz, por exemplo, o PG da Ju, saíram daqui, foram até Porto Nacional visitar a nossa irmã Hélida, um membro do pequeno grupo dela. Então, o pequeno grupo, ele acaba tendo uma funcionalidade de fazer com que você esteja amparado. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos a nossa reunião da liderança de pequeno grupo, onde nós demos as diretrizes, cada pequeno grupo vai levantar um líder de oração, ou seja, alguém que vai, durante esses três meses, participar conosco de uma cobertura de oração pela Casa do Julgamento. Nosso alvo é levantarmos 160 pessoas, intercedendo durante a semana inteira, ali na Cibapa, das 18h30 às 19h30. Então, cada líder de pequeno grupo recebeu as diretrizes para levantar um intercessor, e esse intercessor será alocado uma vez na semana lá, intercedendo pelo caso do julgamento. Nós também levantaremos, hoje pela manhã, um mobilizador de missões, ou seja, uma pessoa dentro do pequeno grupo, que vai trabalhar na mobilização missionária da igreja. Isso, queridos, porque nós estamos começando este mês, agora, hoje, uma série chamada Investindo em Grandes Relacionamentos. Nós vamos fazer Casa do Julgamento este ano, não é? Foi dito aqui pelo Cleito. Domingo que vem é a inscrição para quem vai trabalhar na Casa do Julgamento. Então, domingo que vem, antes do culto e depois do culto, nós teremos espalhados na tenda lugares para inscrições para trabalhar na Casa do Julgamento. Nós temos quase 1.500 membros, nós só precisamos de 500 pessoas para trabalhar na Casa do Julgamento. Então, nós temos os ministérios que trabalham nos bastidores, ok? Agora, o que nós entendemos é, quando nós realizamos Casa do Julgamento, na primeira Casa do Julgamento, mais de 1.200 pessoas fizeram a decisão. Das 1.200, nós pregamos a palavra do Senhor, a cidade inteira conheceu o projeto Casa do Julgamento ou ouviu falar, nós tivemos um trânsito de mais de 3.000 pessoas que assistiram a mensagem de Jesus, mas nós descobrimos, e na série que foi pregada pelo pastor Mário durante essas quatro quartas-feiras, ficou claro para nós, de que as pessoas que permanecem nesta igreja, são pessoas que têm relacionamento com alguém que está dentro dela. A pessoa que vem aqui, ouve a mensagem de Jesus Cristo, confessa a Cristo, ela está passando por alguma luta, na família, no emprego, na saúde, mas se ela não tem uma pessoa que cuide dela, que aconchegue, que abrace, que apegue, que cuide, ela não fica, porque nós somos relacionais. O ser humano foi criado para se relacionar, para relacionar-se com Deus e se relacionar um com o outro. Mesmo aquela pessoa cisudona, mesmo aquela pessoa carrancuda, mesmo aquela pessoa com um olhar de bravo, na verdade a sua braveza e a sua carrancudez, é um escudo, é uma autodefesa. Em algum momento da sua vida, houve uma ruptura no seu comportamento social, e aí quando ela teve essa ruptura, ou ela se tranca, ou ela se abre de vez. E algumas pessoas resolvem se trancar. Se eu fazer uma pergunta para você, é qual é a palavra que você usaria para definir o seu estilo de vida? Qual é a palavra que você usaria para definir o seu alvo na vida? Qual é o adjetivo que se eu perguntasse para você, literalmente, o que você usaria para definir o seu princípio determinante de vida? Paulo nos faz um desafio, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 13, e como nós não vamos projetar, porque a turma não vê, ou talvez projete para alguns, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, queridos, do versículo 1 ao versículo 13, é a nossa referência. Para ganharmos tempo, eu vou me ater ao versículo 13, ok? A Bíblia diz assim, versículo 13, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Queridos, eu penso que hoje vivemos um mundo de conturbência. O mundo está tão turbulento, tão turbulento, que os homens, cada vez mais, tornam-se em si mesmos. Há uma perspectiva de insegurança, uma perspectiva de instabilidade, Tão latente, tão patente no ser humano, que o ser humano, no decorrer da sua história, se tornou arredio ao relacionamento, que não seja por interesse. O mais interessante é que eu e você, e todos nós, temos um princípio determinante. Todos nós temos uma meta e um alvo na vida. Alguns, pela sua humanidade, ou pela sua humanização, ou pelo seu pensamento humanístico, o seu racionalismo e o seu critério intelectual, se tornam extremamente céticos, para não dizer materialistas, perdendo a oportunidade de ser enriquecido pela experiência de vida do outro. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, e todo mundo tem alguma coisa para aprender. Não importa a sua escala de vida, não importa a esfera da sua graduação, ou da sua titularidade, e não importa os anos da sua vivência. Um ancião aprende com o piar, e o piar aprende com o ancião. A verdade é que todos nós, só entendemos o propósito da vida, quando entendemos que a minha vida, ela não é uma ilha. Ela foi criada para interagir com outro ser humano, a fim de que a nossa humanidade tenha sentido. Este é o mito do Tazã. O homem isolado, ele vira um macaco. O homem isolado é um animal. O homem integrado, ele redescobre o seu processo de humanização. E quando nós entendemos isso, o princípio determinante, essa é a regra, é o referencial para nossas vidas. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, ele nos diz, sigam o caminho do amor. E na versão bíblica, chamada King James, ele diz que o amor seja o maior alvo de vocês. Ainda que eu e você tenhamos uma ideia de amor pelo conceito da teledramaturgia brasileira, ainda que eu e você tenham um conceito de amor pelas grandes obras cinematográficas de Hollywood, eu quero dizer que nenhum desses dois eixos pode definir de maneira completa o que é amor na perspectiva bíblica. Paulo, ele escreve muito sobre o amor. E há três palavras gregas na Bíblia que definem amor. A primeira é a palavra ágape, que é o amor de Deus, um amor incondicional, o amor que Deus tem por você mesmo quando você está arredio. O amor que Deus tem por você, ainda que você se torne uma ovelha perdida, um filho rebelde, um filho distante, alguém que vive uma independência da divindade. Ele continua te amando em todas as circunstâncias. Preste atenção, meu amigo que está a nos visitar. Não importa o quanto a sua enciclopédia sapiencial, o seu conhecimento intelectual te faça pensar e tentar definir e conceituar Deus. Sua mente jamais poderá mergulhar na profundidade daquilo que Deus é, porque Deus não se define, Deus se experimenta. Enquanto você não experimenta Deus na sua alma, a sua mente lhe trai. A palavra ágape, ága pau, que Paulo está usando em 1 Coríntios 13, ele está dizendo que você pode ter fé, que você pode ter esperança, mas se você não tiver amor, que é a coisa mais importante da vida, você é alguém carente. Carente de receber e carente de dar. A outra palavra que o apóstolo Paulo sempre usa nas suas cartas é o amor eros. é o amor da relação sexual, é o amor que o homem sente pela mulher. Sabe aquele camarada que tem prazer, que comete o adultério, mas ele não larga a sua esposa, nem esquece da sua companheira, apesar de inúmeras infidelidades, porque isso chama-se eros. Infelizmente, a nossa sociedade enfatiza não o ágape, mas enfatiza o erotismo. Vivemos em uma sociedade hedonista, uma sociedade que enfatiza o prazer, em detrimento de qualquer princípio. E a terceira palavra, meu amado, é a palavra filéu. É a palavra que nós estamos tentando trabalhar na Cibapa, quando diz, um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro, o esposo. O amor que um homem sente pelo outro homem, o amor amigo, o amor que Davi sentia por Jônatas e Jônatas por Dafri, o amor que eu tenho por ti, é mais precioso do que centenas de mulheres, é o amor da parceria, é o amor que provérbios diz, quem acha um amigo, acha um grande tesouro, e há amigos mais chegados que um irmão. Meu amado, 1 Coríntios 13 nos enfatiza a prioridade do amor. Não existe fé cristã sem amor. Não existe igreja que seja menina dos olhos de Deus, agência do reino de Deus. Sem amor. Agora olhe para mim que eu quero dizer uma coisa para você. Amor não é sentir. Se você quer sentir alguma coisa, ou está sentindo alguma coisa, procure um cardiologista urgente. Você está à beira de um ataque cardíaco. o amor não é um sentimento, é uma decisão consciente, é uma atitude que você resolve tomar. A paixão não, ela é dilacerante, ela incendeia a sua alma, ela quer construir, desejar. O amor não. O amor é algo que você define assim, olha para um casal e diz assim, nossa, como é que aquela mulher aguenta aquele homem? O amor. Nossa, como é que aquele homem casou com aquela mulher tão feia? O amor. É amor. Não se explica. Amor é um algo, queridos, que ela decide, é uma empatia. Não existe alma gêmea, existe amor, é a decisão, atitudes. Pastor Billy Graham visitou a Madre Teresa de Calcutá, na Índia. No seu livro, Tempestade e a Vista, ele conta a experiência que teve com aquela mulher, e perguntou para ela, dizendo, mas o que faz a senhora ter deixado o Brasil, e viver neste misereiro aqui, em Bogotá, em Calcutá? O que é que faz com que a senhora vive essa penúria? Ela disse, o amor. Ele disse, mas amor todos nós temos. Ela disse, mas há uma diferença, entre você dizer, eu te amo, e ter atitudes. Não basta dizer, eu te amo, você tem que ter atitudes. São atitudes, que dá sentido a palavra amor. Sem amor, tudo que eu falo, querido, é ineficaz. O versículo primeiro diz, ainda que eu fale a língua dos homens, veja aí na sua Bíblia, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o sino, que ressoa, ou como o prato que retine. Paulo está dizendo, queridos, que a sua espiritualidade não é nada, se você não tiver atitudes codignas, para com o seu próximo. Que a sua religiosidade, nada mais é, do que uma área mística da vida, se você não entender, que o que vale, é ser o braço e a mão de Deus, nesta terra. Por isso, Paulo escreve, em Efésios 4,15, diz assim, antes, seguir profetas, antes de seguir milagres, antes de seguir igrejas, continue seguindo, a verdade, em amor. Paulo está dizendo, queridos, que palavras sem amor, são ineficazes e vazias. Talvez você possa conhecer, uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa despachada, mas sem amor, nada disso vale. Eu estava contando um caso, já contei aqui na Cibapa, há alguns anos atrás, vou contar de novo, porque meu repertório está desgastando, não é? Eu tinha uma ovelha, que gostava de fazer solo, ele tinha um cantor, uma voz bonita, parecia Álvaro Tito, e ele cantava bem, mas toda vez que ele ia cantar, ele rasgava a seda para mim, sabe rasgar a seda? Pegava antes de cantar, ele diz assim, eu quero agradecer a Deus, e ao meu pastor, esse homem de Deus, essa benção de Deus na minha vida, esse homem é uma inspiração do Senhor, aqui nesse local, e eu louvo a Deus, e o pastor pela sua vida, isso é uma benção, meu pastor, e aí cantava. Um dia, estava caindo uma chuva, como está agora, não precisa se apressar, porque você não vai poder sair, porque está chovendo, estava chovendo muito, eu morava no Flamengo, no Rio de Janeiro, e a igreja que eu pastoreava, ela era lá em Belfolilás, meu forrojo para alguns, e no instante, perdi o ônibus, estava eu lá com a minha branquinha, a Lídia Muridi, aqui no Santos, minha esposa, e aí nós lá, na rodoviária, era um frio, debaixo de chuva, e ele passou por mim, e deu aquela buzinada, e foi embora. Eu tinha um irmão, que era uma pedra no meu sapato, irmão da igreja também, todos os meus projetos, ele me alfinetava, e eu, não odiava, porque eu era pastor, não a suportava, meu discípulo, o Rony, ligou para ele, era um dos que tinha carro, e disse que eu estava no ponto de ônibus, ele deixou a sua cama, deixou o seu edredom, e foi lá no terminal rodoviário, me pegar, e fez quase 50 quilômetros, de Belforrocho, até o Flamengo, para me levar em casa. Queridos, quem realmente me amava? O cantor, ou a minha pedra no sapato? Quem teve atitudes? Isso era uma quarta-feira, domingo pela manhã, tínhamos culto, ele ia cantar, e aí ele pegou o microfone, eu sentando na frente dele, eu sentava lá embaixo, ele pegou o microfone, e disse assim, eu quero louvar a Deus, por esta oportunidade, que Deus está me dando, graças a Deus por isso, pela vida deste homem de Deus, que eu amo tanto, aí eu levantei e disse, não ama não, não é verdade, irmãos, ele me deixou na chuva, quarta-feira passada, eu acabei com ele, eu precisei fazer aquilo, sabe porquê queridos? Não basta dizer, eu te amo, não basta você dizer, eu te amo para a sua esposa, se você não tem atitudes, não basta dizer, eu te amo para a sua esposa, e não ter atitudes, não basta dizer, eu amo meus pais, e não ter atitudes, não basta dizer, esse é meu colega, meu amigo, e não ter atitudes, atitudes falam muito mais, do que palavras, Paulo ele está dizendo isso, querido, literalmente, sem amor, tudo que eu falo, é ineficaz, tudo, por isso meus amados, por mais que em seus relacionamentos, você fale, por mais que você revele intenções, seja no lar, no trabalho, se você não vive o amor, não um amor de forma platônica, o amor ainda que seja abstração, ele precisa ser um fato, ele precisa ser real, ele precisa ser concreto, ele precisa ser decodificado, ele precisa ser traduzido, ele precisa ser apalpável, ele precisa, querido, ser traduzido, em ações afetuosas, esse é o amor, sem amor, tudo que eu sei, é incompleto, no versículo 2, Paulo diz, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios do conhecimento, se eu não tiver amor, nada serei, você pode até ser brilhante, você pode ter uma mente brilhante, e eu sei que você tem, seu Ph.D., seu DR, sua pós-graduação, sua graduação, mas querido, você é uma pessoa antipática, você é insuportável, seu conhecimento, ele faz de ser uma pessoa orgulhosa, você vomita arrogância, Paulo está dizendo, queridos, que ainda que eu tenha conhecimento, os homens não precisam mais de conhecimento, precisam de amor, quando eu era criança, e faz um bom tempo, eu gostava de assistir, querido, todos os filmes de Charles Chaplin, eu gostava demais, e uma dos grandes best-sellers, ou uma das grandes obras, do cinema mudo, daquela época, em que eu assisti, ele dizia uma frase fantástica, nós não precisamos de máquinas, precisamos de afeição, e doçura, o mundo não está precisando, mas queridos, de conhecimento, talvez até para nós, homens da fé, você conhece a Bíblia, de Gênesis Apocalipse, você tem todos os versículos, memorizados, e talvez você até seja capaz, de pregar melhor do que eu, que graças a Deus, não sei pregar, conto historinhas, mas meu amado, os homens que eu conheci, que eram uma droga de cristão, eram homens que conheciam a Bíblia, mas não sabiam decodificar, em ações, de misericórdia, compaixão e graça, e nós precisamos entender, eu não sei se você já reparou isso, que o mundo todo, está explodindo em conhecimento, não falta conhecimento, mas cada vez, que o conhecimento aumenta, os homens estão vazios, estão solitários, estão violentos, e os seus problemas, cada vez mais aumentam, e eles não conseguem, se resolver esses problemas, quando a gente precisa nisso, o mundo não precisa, de conhecimento, o mundo precisa de amor, sem amor, tudo o que eu creio, querido, é insuficiente, insuficiente, veja o restante, da parte do versículo 2, Paulo diz, tenham fé, que você se tiver fé, fé é capaz, de mover montonhas, mas, se você não tiver amor, nada disso vale, eu conheço gente assim, sabe, eu não posso segurar isso, eu conheço gente, sapatinho de fogo, sabe o que é, sapatinho de fogo, que Deus é mistério, mas não tem amor, eu conheço profetas, que vê tripa e coração, dos outros, só não consegue ver, a sua tripa e o seu coração, barulho, sem amor, é como lata vazia, jogue uma lata cheia, e ela desce, compassadamente pesada, mas uma lata vazia, faz um barulho, toda pessoa, estou julgando não, estou dizendo, que a maior parte das pessoas, do re-tetê, do re-pala-pala-lá-pala-cá, tem poder, mas esquece, do amor, Paulo está dizendo, e João, eu quero citar um texto de João, 1 João capítulo 4 e 20, te dizendo, se alguém afirmar, segure essa, essa é forte, aliás, seja forte agora, está bem, diga para o seu irmão aí, seja forte, que aí vem pancada, diga para ele, seja forte, seja forte, 1 João, não é João 4 e 20, não, é 1 João, vamos lá, 1 João 4 e 20, diz, se alguém afirmar, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é o quê? Mentiroso, pois quem, não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, não precisa ser forte, para entender isso? Há uma grande confusão, que se faz, sobre o ser cristão, tem gente que acredita, que ser cristão, é apenas, crer em Cristo, que ser cristão, é você entender, compreender, as verdades bíblicas, saber tudo de doutrina, possuir determinadas crenças, e dizer assim, eu sou crente, não é nada disso, Jesus revolucionou isso, Ele diz, que quem o ama, esse sim, é meu discípulo, o mandamento eu vos dou, que vos ameis, uns aos outros, e nisso conhecereis, que sois meus discípulos, se fizerdes, o que eu vos mando, que vos ameis, uns aos outros, cristianismo, olhe bem para mim, que eu estou dizendo isso, há nove anos, nove anos, cristianismo, enquanto religião, é uma pedra de tropeço, para o mundo, cristianismo, enquanto estilo de vida, é a mão de Deus, resgatando o perdido, você entendeu isso? Cristianismo, enquanto religião, é uma pedra de tropeço, para os perdidos, mas cristianismo, enquanto estilo de vida, é a mão de Deus, resgatando este perdido, cristianismo, não é religião, cristianismo, é estilo de vida, e é por isso, que muita gente, odeia crente, é por isso, que muita gente, não quer o cristianismo, Mahatma Gandhi, disse uma certa vez, versículos, e frases sobre Jesus, e a repórter, perguntou para ele, o senhor crê em Cristo? Ele disse, creio, e por que o senhor, não se faz cristão? Ele disse, porque eu me escandalizo, com os cristãos, os cristãos, não vivem, o que Cristo ensinou, senão o mundo ocidental, não viveria, uma guerra, aonde, os países, que vivem, um cristianismo, relativamente de paz, morre muito mais gente, nesses países, do que nos países em guerra, nós precisamos entender, queridos, que cristianismo, não é, uma série de coisas, que você crê, mas é um estilo de vida, e de amor, meu desafio, nessa noite, para você, que você saia daqui, desafiado, desafiando, a si mesmo, a não ser, um cristão, nominal, apenas, sair daqui, querendo ser, um membro, de igreja, porque esta igreja, não precisa de mais um membro, mas sair daqui, alguém, que é, fidedignamente, alguém, que entendeu, que a essência, do alvo da vida, é ter entronizado, o amor de Deus, no seu coração, quando você entender isso, você vai entender, que sem amor, tudo o que eu dou, é insignificante, veja o versículo 3, que diz, ainda que eu dê aos pobres, tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo, para ser queimado, se não tiver amor, nada disso, valerá, eu gosto, da passagem, que está em Tiago, capítulo 12, você consegue, abrir a sua bíblia, e veja que bacana, a ponta de lá, talvez consiga ler lá, diz assim, Tiago 2, 17 e 18, assim também, a fé por si só, se não for acompanhada, de obras, está morto, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé, sem obras, e eu lhe mostrarei, a minha fé, pelas obras, eu quero defender, que toda a nossa fé, precisa ser acompanhada, de obras, que são realizadas, através de atos de amor, e atos de bondade, agora, quem me conhece, quem está aqui comigo, há nove anos, levante a mão, desde que ele chegou, eu estou aqui, nove anos, você sabe, que eu não sou puxa saco, aliás, se alguém chegar, enfatizando títulos, já é, meio caminho, para eu me afastar dele, eu detesto, o amostramento, se alguém, tem muito dinheiro, e pensa, que vai doar, alguma coisa, para ser aceito, vai estar enganado, porque essa, não é a filosofia, se alguém, doa alguma coisa, nesta igreja, para tentar, me controlar, quebrou a cara, quebrou a cara, porque eu sou igual, a Manuel Messias dos Santos, meu pai, meu pai, era assim, delegado, porque era, coronel do Nordeste, chegou lá, não por diploma, por indicação, e por valentia, e uma vez, eu estou lá, porque eu era o filho, do delegado, e meu pai, prendeu uma ruaceiro, que era o filho, do prefeito, e o prefeito, chegou lá, ele disse, eu vim aqui, para o senhor soltar, meu filho, ele disse, quem é seu filho, o senhor sabe muito bem, eu sou o prefeito, da cidade, e ele disse, prazer, eu sou Manuel Messias dos Santos, o delegado, e seu filho, vai dormir na cadeia, então queridos, nessa igreja, eu sou bem relacionado, porque ninguém, o mais dinheiro que tenha, controla, o que aqui, é de todos, e para todos, ninguém doa, para ter prestígio, pessoas que gostam, de ser bajuladas, elas não, não me tem nunca próximo delas, porque eu não sei bajular ninguém, por isso que eu não assumo palanques, nem ando com políticos, se você doa alguma coisa, para impressionar, ninguém me impressiona, sabe o que é, só me impressiona, se você tem, e vive como não tem, porque você doa, para viver, a manifestação, de amor ao próximo, e não para aparecer, e uma das coisas, que mais me canta, em tudo isso, é que quando uma pessoa, faz uma doação, na igreja, como Ananias e Safira, para ser aceito, para controlar, para ter prestígio, ou impressionar, a motivação, não é o amor, a motivação, é o egoísmo, e é por isso, que a Bíblia, condena isso, egoísmo, é pecado, e não é aceito, por Deus, você pode ser, um doador, sem amor, mas você não pode, ser amoroso, sem ser um doador, você já viram, algumas pessoas, pais, pais, que tentam, comprar os filhos, com presentes, para acalmar, ou para, compensar, a culpa, que os atormenta, eu gosto, de um autor, que ele diz assim, nesse estudo, que foi passado, diz, Tom Wallydale, diz, o amor de Deus, não é recíproco, o amor de Deus, ele é sacrificial, sem amor, meu amigo, tudo o que eu faço, é inexpressivo, e eu quero, concluir, para dizendo, que a prática do amor, é muito simples, diz o texto sagrado, de 1 Coríntios 13, 4, 7, para eu terminar com você, diz assim, acima de tudo, versículo 4 ao 7, deixe que o amor, dirija, a vida de vocês, com referência, em Colossenses 13, 14, ou seja, a descrição, do estilo de vida, é o amor, e eu quero concluir, dizendo assim, queridos, em nome de Jesus, o amor de Deus, é a base, para a sua saúde emocional, e a sua saúde espiritual, o amor de Deus, a esfera da verticalidade, é que faz com que haja saúde, na horizontalidade, é impossível, o irmão, como marido, como esposa, como filho, amar de forma incondicional, se o seu coração, não for enraizado, na essência, da existência de Deus, Deus é amor, e quando João 3, 16, diz que ele nos amou, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está dizendo, que a base, da paz, que excede, todo o entendimento, da vida equilibrada, do sucesso, emocional e social, da sua vida, está em seu coração, ser entregue a Deus, é Deus, que faz a mulher casada, ser sábia, para edificar a sua casa, é Deus, que faz com que o homem, seja o sacerdote, o sacerdote real, da sua casa, é Deus, que faz com que os filhos, sejam obedientes, e honre pai e mãe, Deus é só o escudo, ele dá graça e glória, e bem nenhum, só nega, os que andam, na sua presença, o alvo da sua vida, tem que ser Deus, achegai-vos para ele, e ele se achegará, para vós, bem sei eu, os pensamentos, que eu tenho, sobre vocês, pensamentos de paz, para vos dar o fim, que realmente, vocês necessitam, vossos pensamentos, não são os meus pensamentos, vossos caminhos, não são os meus caminhos, mas eu sei, como conduzir, a sua vida, se você entregar, o seu coração, a mim, você não consegue, perdoar seu marido, que lhe traiu, você não consegue, perdoar a sua esposa, que te colocou, no último lugar, você não consegue, perdoar as pessoas, que lhe traíram, você não consegue, viver em paz, atormentado, por lembranças, amargas do passado, você cobra, de todo mundo, ser reto, e ser justo, mas você não é, você exige, uma postura, dos outros, mas a sua, também não é agradável, ao Senhor, porque o seu coração, não está em Deus, você é religiosa, religioso, mas se falta, uma coisa, colocar Deus, como alvo, da sua vida, não é a sua religião, não é a sua igreja, não é a sua tradição, que deve ser, o alvo da sua vida, o alvo da sua vida, tem que ser Deus, e Deus está longe, de você, sabe porquê? porque Ele só pode, chegar na sua vida, se você o invocar, invocar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, Deus, que está dizendo para você, que está a frequentar, esta igreja, mas nunca tomou, uma posição, de abrir a porta, e deixar Ele ser Deus, na sua vida, você é desta igreja, mas Deus ainda não fez, a vasculha, no seu interior, e nessa noite, Ele está dizendo para você, eis que estou a porta, e bato, se você ouvir a minha voz, e abrir a porta, a porta do seu coração, eu entrarei, serei, e nós seremos, uma só pessoa, você precisa, entrar em comunhão, com Deus, porque o amor, que foi apresentado, a você, pelo seu pai, foi deficitário, foi falho, e você não consegue, chamar Deus de pai, porque você tem, uma bronca, com seu pai, seu pai, não errou, ele deu, o que ele recebeu, pare de culpar, os outros, pela desgraça, da sua vida, e volte-se para Deus, e Ele se voltará, para você, seu pai, não pode mudar, a história, da vida dele, mas você pode mudar, colocando Deus, como alvo, da sua vida, nesta noite, se você quer, viver, a plenitude, da compaixão, e da graça, de Deus, sobre você, é uma decisão, sua, não é de Deus, não é minha, é sua, curva a sua cabeça, eu quero que você, medite, nesta primeira parte, desta música, Deus falou, o seu coração, em todo o tempo, Deus esteve, batendo a porta, no seu coração, filho meu, filho a minha, dai-me o teu coração, se hoje ouvires, as minhas palavras, se obedeceres, atentamente, aos meus mandamentos, todas estas bênçãos, te acompanharão, a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da reconciliação, mas a bênção de receber, ser recebido, pelo Deus da vida, o Deus que pode, reconstruir a sua vida, pastor, como é que tu fazes, eu quero te conduzir, numa oração, você não é desta igreja, você é de uma outra igreja, não tem igreja nenhuma, você talvez, nasceu num lar católico, apostólico, romano, você crê em Deus, mas nesta noite, você ouviu, pela primeira vez, que Deus é amor, e Ele não tem cesto de lixo, você foi religioso, religiosa, mas hoje, Deus chama você, para colocá-lo, no centro da sua vida, a vida só tem sentido, quando o autor da vida, está na sua vida, ore aí, no seu coração, diga, meu Deus, meu Pai, eu estou cansado, eu estou cansado, de te procurar, no dinheiro, em relacionamentos, em fama, em sucesso, em religião, mas hoje aqui, eu ouvi a tua voz, e eu não vou sair daqui, sem te invocar, para a minha vida, se o Senhor, nesta noite, se voltou para mim, pela boca, deste pregador, eu me volto, para ti, através da fé, eu coloco, o meu coração, a minha alma, as minhas dúvidas, os meus anseios, as minhas perspectivas, diante de ti, eu te convido, entre no meu coração, seja o meu alvo, porque em ti, eu crescerei, de degrau em degrau, até a estatura, de varão perfeito, e todas as palavras, malditas, que foram lançadas, contra mim, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, elas são anuladas, agora, porque eu coloco, a minha fé, naquele que transforma, a maldição, na bênção, e o Senhor, me chamou, para ser bênção, o Senhor, me diz, nessa noite, seduma a bênção, e eu aceito, pai, eu aceito, o convite, de ser bênção, e eu, e a minha casa, serviremos, ao Senhor, querido, não precisa olhar, para mim, onde você está, você fez essa oração, de reconciliação, com Deus, levanta a mão, onde você está, eu fiz, pastor, eu quero dizer, para você, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, mais alguém, nessa noite, Deus te abençoe, lá atrás, mais alguém, aqui do meu lado, do esquerdo, que nessa noite, está dizendo, eu fiz, Deus te abençoe, eu não estou levando, mais alguém, em nome de Jesus, que nessa noite, está dizendo, eu procurei igreja, eu procurei ser feliz, mas hoje, eu estou dizendo, Deus é o meu alvo, Deus é o meu alvo, mais alguém, nessa noite, está dizendo, eu quero Deus, como o meu alvo, eu quero que o Senhor, ore por mim, eu quero me voltar, para Deus, faça sinal, onde você estiver, que nós queremos, orar pela sua vida, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus o abençoe, mais alguém, em nome de Jesus, você talvez, seja dizendo, o que vai acontecer, agora pregador, você vai encontrar, a felicidade, que você tanto buscou, porque você tem, agora, a certeza de Deus, nesta vida, e Deus na eternidade, mais alguém, em nome de Jesus, que nesta noite, está dizendo, eu quero, que Deus seja o alvo, da minha vida, eu queria convidar você, querido, você que levantou a mão, aqui na minha esquerda, e na minha direita, você, fica em pé, onde você está, eu quero que alguém, abraça você, fica em pé, onde você está, nós queremos orar, com você, amém, Deus abençoe, amém, 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 Deus abençoe, amém, chegue lá, perto dela, aliás, faça assim, venha com ela aqui, venha com ela aqui, venha com ele aqui, venha que eu quero orar, por ele aqui na frente, venha aqui, amém, Deus abençoe, venha aqui na frente, Deus abençoe, mesmo quando eu falho, meus intercessores, saia dos cantos, venha pra cá, os intercessores, venha orar por eles aqui, em nome de Jesus, enquanto cantamos, vamos ficar em pé, igreja, vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor, vamos dar uma salva de palmas, ao nosso Deus, ao Senhor de toda a vida, aleluia, glória ao nosso Deus, chega bem ali, junto de um casal ali, amém, Deus abençoe, abrace ele agora, olhe por ele, vamos cantar junto, abra sua voz, me amas, eu sei, me amas, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim, sobre a morte, já venceu, abençoe esses nossos filhos da fé, sua glória o céu encheu, nada irá me separar, pai eterno, eu quero colocar na vida desses teus filhos, que tomam a postura, ó Deus, de colocar o Senhor como algo na sua vida, que tomam, ó Deus, uma postura nesse momento de receber a ti, e confirmar a ti como Senhor e Salvador da sua vida, rompendo com o passado, e entregando o seu presente a Jesus, nenhuma manifestação do diabo pode prevalecer, nenhuma acusação do inferno, todas as práticas com o mundo das trevas, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Deus, que a lavagem dos seus corações, pelo poder da palavra, leve-os a ter os seus nomes escritos, no livro da vida, ó Pai, e de que eles sejam acolhidos, pela família Cibaba, que eles sejam enxertados, no reino de Deus, se há um deles, ó Deus, que está com algum vício nas drogas, se há algum casal, a frente que está com problema conjugal, ó Pai, nós quebramos a barreira, com esta igreja, ligando aqui na terra, o que deve ser ligado nos céus, a cura na vida deles, em nome de Jesus, que eles saiam daqui, ó Deus, com seus corações enxertados de fé, e que o amor de Deus, a graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Espírito, seja o selo emblemático de Deus, no coração dos teus filhos, nesta noite, em nome de Jesus, e que toda esta igreja, receba o derramamento da graça do Senhor, sobre as suas mentes e os corações, nos dando, ó Deus, uma semana abençoada, na tua presença, e a manifestação do poder do Pai, acompanhe, ó Deus, a família de Deus, durante esta semana, levando-nos a vivenciar, a glória e a bênção, daquele que nos abençoou, em Cristo Jesus, nosso Senhor, e o povo diz, Deus nos abençoe, Uma semana abençoada, em nome de Jesus, Deus nos abençoe.